Minha mãe, por que ela não chega logo? Aqui não existe tempo, Daniel. E à medida que você for evoluindo, vai compreender melhor. O meu irmão ainda não percebeu o que é, o espírito total. Não, Sérgio, eu só não aceito. É bem diferente. Eu me vejo falando, sentindo, andando. Eu ainda me sinto vivo. Daniel. Você está completamente livre da matéria, filho. O tempo que passou na terra serviu como aprendizado. E você vai entender também, filho, que a vida não termina nunca. Nunca. Ela apenas adquire formas e dimensões diferentes. Olá, minha mãe. Mas quem é aquele casal que está do lado dela? Sua mãe quis fazer uma surpresa para você. E o que é aquele casal que tem de mais completo? E o que é aquele casal de類? Ah, é aquele casal de papá que passou. E o que é aquele casal de However Gorma? Filho... 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 Mãe, mãe... Que saudade de você, mãe... Que saudade de você... Filho... 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 Se a gente pudesse ficar mais junto... Nós vamos ficar juntos um dia... Mas tem tanta coisa que você ainda precisa aprender... Aquele casal ali, mãe... Parece que eu lembro deles, mas... Daniel... Eu sou o pai de sua mãe... Francisco... E eu... Sou a sua avó Amélia... Você era pequeno quando a gente veio pra cá... Mas gostava das canções que eu cantava pra você dormir... Uma cadeira de balanço... E você dormia sorrindo... Claro, mãe... Eu lembro... É que eu não esperava... Vó Amélia... Vó Francisco... Eles também me ajudaram a fazer a passagem... Eu também me senti perdida... E também tive que passar por muitas etapas... Eles já estavam... Seus avós... Num plano superior... E me ajudaram muito... Agora nós estamos juntos... À sua espera, filho... Eu lembro que meu avô... Ele me levou uma vez no zoológico... Muitas vezes... Você gostava da... Como era o nome? Do elefante! O elefante... Porque um dia ele tacou água nas pessoas... Eu me lembro disso, mãe... Será que eu posso dar um abraço em vocês? Eu pensei que eu ia ter que pedir... Ah, vó Amélia... De meu neto querido... Vovó... Como você ficou bonito... Vô Francisco... Vovô... Boa, mãe... Vovê! Vovê!